A parada é a seguinte, a intenção é a gente sair da pobrezinha aqui, né mano? Vocês estão ligados que a gente tá sem... sem muito money, véi. E... a parada é que eu desloguei lá na favela, e aquela favela tá bugada, merda. Pô, acho que eu tenho que ir lá em cima. Aquela favela tá bugada, e eu fiquei sem minha arma, perdi a arma, tio. Olha lá, que desgrama. Agora tem que esperar alguém chegar aí, porque não é culpa minha, né mano? Eu desloguei lá e morri, que porra é essa, tio. Não faz sentido nenhum, né mano? Deixa eu ver aqui, veículos possuídos. Ah, posso comprar uma bike. Ah, qual é, mano? Tô sem dinheiro na mão. O que é bom aqui? BMX? De boa, de boa. Essa aqui é rápida, essa aqui é rápida, mano. Se essa aqui não for, tio... Ah, qual é, mano? Fala desse irmão aqui, tio. Olha essa bike. Vai, bike. Dá pra ir mais rápido, mano. Tá na reta. Ah, até que a bike não é devagar, não, véi. A bike tá de boa. Tá, a intenção de hoje, mano, é a gente fazer um dinheirinho, véi. Não tem como, não. A intenção hoje é fazer um money. Um money. Nós temos que fazer um moneyzitos. Sem money, sem nada, irmão. Sem money, sem nada. Foda a bikezinha que é lerda. É, mais ou menos, mais ou menos. Tá de boa. Calma aí, tiozão. Calma aí, tiozão. Ah, olha o sininho, véi. Espera aí, tio. Dá punguinha aí, punguinha, punguinha. O cara trouxa, tio. Foi na frente, olha lá. Nem deu punguinha pra nós. Tá tranquilo. Já tô chegando aqui no local, hein. Deixa eu ver aqui as paradas. Ah, rua, pensei que fosse onde. Na ponta abaixo? Aonde, tio? Ah, tá. Vocês tão vendo a parada que eu coloquei, né. Ah, entendi, mano. Ah, aquilo ali é pra tampar onde eu tô, mano. Até parece que ninguém sabe onde é que eu tô, né, véi. Olhando assim, né. Mas é pra tampar o mapa. Ó, acho que agora a gente tem uma grana, tá ligado? Ok. O cara tem uma mágica. Esse cara ia enfrentar. Ô, cara, você sabe fazer alguma mágica aí pra encher o gasolina do carro? Cara, a mágica é o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Sobe os dois na moto, vai lá no posto e enche essa porra, mano. É só isso. Por causa que o meu carro aqui, ó, é meio velho. Eu não acho buraquinho aqui de botar gasolina. Você não consegue botar gasolina nesse carro aqui? Não, tá meio difícil. Eu fui comprar o galão, mas não acho buraquinho pra colocar gasolina. Pega o galão na mão, tio. Aqui, ó. É bem aqui, mano. É desse lado aqui, ó. Vamos ver. Ó, vocês dois aí apresentam a mágica aí que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aí, irmão. Tem aí. Acho que eu tenho que comprar uns óculos aí por causa que, né. É que o idiota tem que apertar a letra G, tá ligado? Como é que eu vou falar isso pro cara apertar a letra G no roleplay, mano? Eu vou fazer a mágica do roubo agora. Que porra foi essa? O carro sumiu. Você guardou o carro na garagem? É famoso. Não, não, não. São mágicas, pô. Ó, cuidado com essas mágicas aí. Cuidado com essas mágicas. Ele é o mágico Sherlock Holmes. Já ouviu falar nisso? Não sei de nada, não, tio. Eu não falo com o mágico Sherlock Holmes. Não sei não. O mágico da cidade aí, pô. Cuidado com essas mágicas aí que dá ruim, mano. Essas mágicas. Tá não, pô. Essas mágicas aí, né, nem? Dá ruim, tio. Dá ruim. Fica esperto. O cara dede vir na cara de pau ali, né, tio? Tá doido. Vamos continuar aqui, que esse carro, ele está cheio de coisa errada. Vocês estão ligados que tá cheio de coisa errada, né? Eu não terminei de fazer as paradas, tio. O que tinha que fazer nele? Tá vermelho. Tá vermelho, mas não tem ninguém, tá ligado? Agora tá normal, agora tá normal. Vamos parar aqui e pegar o dinheiro. A gente vai direto lá no local onde processa, mano. Eu tô cheio de parada aqui, tá ligado? Só pegar o dinheiro aqui, ó. Ele vai estar com 13 mil, mano. Se pá, vai esse dinheiro todo, tá ligado? Vamos pegar esse dinheiro aqui. Vamos pegar 12 mil. Sacar aqui 12 mil, tá ligado? Eu acho que vai dar certinho, mano. Pra gente usar os 12. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir lá embaixo, lá. E 28%. 28% eu vou ter que botar uma gasosa aqui, ó. Tem um poço aqui na frente. Já vai ser ele mesmo que eu vou usar pra dar aquela enchidinha, né, mano? Eu sou besta. Eu não sou besta. Aqui, ó. Fica aqui mesmo, pá. Aí, para aqui, tranquilão. Tranquilo, tio. Só quero botar uma gasosa. Mano, esse cara tá me seguindo. Vocês estão ligados, né, mano? Não sei quem é esse cara, tio. E aí, irmão? Que boa? Dá um papo aí, irmão. Tranquilo? Que boa, cara. Tranquilo, então, né? Tá de boa, tá tranquilo. Bota a gasosa. Bota, bota... Ah, pensei que você ia botar fogo no seu carro, mano. Faz isso não, tio. Esse carro é caro. Não, cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Coloca aqui dentro do galãozinho aqui. Ah, pode crer, mano. Aproveita e já enche ele, né, irmão? Tá certo. Que susto, né, mano? Deu um susto aí, tio. Não, cê é louco, irmão. Teve uns homens por aí? Pera que da vida, velho. Os homens estão na delegacia, cara. Passei lá agora um pouquinho. Ô, rapaziada. Essa notícia não é muito boa, não, tio. Ô, mano, aquele mano tá com problema de pegar gasolina. Pega aí, mano, galão, velho. Caraca, eu tô com dificuldade aqui, hein? Porra, mano, tá com problema de leitura. Cê tá com problema de leitura, tio. Todo lugar onde que cê vai botar gasolina, tem uma pessoa ensinando, tá ligado? Uma letrinha ensinando aí, mano. Dá uma olhada. Em cima aí, ó. Quando cê chegar perto, o cara já te ensina. Pá, o que que tem que fazer, mano? Essa letra aqui, ó. O que que tá escrito aqui nessa letra aqui, ó? Não dá pra gente enxergar direito. Ah, é que cê não fala inglês, né, mano? É que o pessoal do posto aqui, acho que o pessoal é todo inglês, tá ligado? Deve ser aí por isso. Acho que não é nem a minha opia, sabe? Não, 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 mano. Desculpa aí subir em cima aqui. Acho que é... É, tá ligado? Desculpa aí. Acho que é por causa que eu não sou bilingue, sabe? Ah, sim, mano. Então, eu vou te dar o papo aqui. Cê quer uma notícia boa ou ruim? Ah, boa primeiro. A boa é que dá pra você encher fácil isso aí, mano. Essa gasolina no seu carro, mano. Dá pra encher fácil, tipo. A ruim é que também eu não sei falar inglês, tio. Aí cê vai ter que pegar um tradutor aí, tá ligado? Esse cara aí sabe aí, mano. Dá um papo com ele aí, mano. Talvez ele saiba. Ô, se conhece aí, mano. Vamos pra lá. Vamos pro local lá, que eu tenho que... O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ah, é, mano. O que que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá lavar a parada, mano. O cara falou que tem polícia por aí, tio. Vambora. Tô com 11 mil e 900. Eu tenho que lavar essa parada. Eu tenho que ir fazendo money. Pra nós chegar lá no local, lá pra polícia. Prestar atenção nas polícia. O servidor tá lá no canto da tela. Canto superior esquerdo. Se eu souber o nome aí, ó. Lunatic RP. Provavelmente você vai ter que fazer o whitelist. Vai entrar aqui no servidor. Mas eu acho que é rápido a whitelist, mano. Enche o saco dos caras lá. Nos comentários. Admir. E se virem, mano. Só entrar aí, de boa. Pegar aqui no local. Tranquilo, Max. Abençoades. Aqui é o local. Aqui tá tranquilo. Deixa eu só pegar a parada aqui. Vou pegar aqui a parada aqui. Ah, mano. Nossa ideia. Eu preciso comprar um celular, velho. Meu Deus do céu, velho. Ô bugzinho da favela que me ferra, hein, mano. Onde é que tem loja aqui agora? Vou comprar um celular. Olha lá. Essa loja já me trouxe problemas. Vamos embora lá pegar um celularzinho. Pá. Calma aí, guys. Calma aí. Que eu não posso parar agora pra ler o chat toda hora, não. Calma aí. Mas eu vi ali que tem uns pessoal falando de ghost. Deixa, deixa. A gente lida, mano. Tá tranquilo. Ghostear. Ah, não pode. Não pode. Mas se o cara vir aqui fazer anti-RP, tá ligado? Aí já é outros 500. Mas ghostear não pode não. Isso aí já se enquadra em vários artigos da lei do 5M. Acho que eu pego o caminho mais idiota pra ir no local, velho. Não precisa ajudar essa volta toda. 11 mil. Vou ter que gastar 1.500 com o celular. Vamos ver se eu vou conseguir processar com esse dinheiro. Creio que não, mas vamos ver. Olha o carrão do cara, velho. Rapaz, os caras aqui tem uns carrão, tio. Acho que os caras lá do CV, os caras do CV, tá aí, mano. Provavelmente eu vou pegar com eles pra poder lavar o dinheiro, né? Se não, quebra eu. Tá tranquilo, ex. Tranquilão. Chegamos aqui no local. Paypal. Cheguei lá. Vou comprar um celularzinho aqui, que é o que eu preciso. Celular. Quê? Não, não, não. Ah, não, velho. Que que eu fiz, cara? Que que eu fiz, demônio? Faz se... Nossa, velho. Não tem como vender essa merda? Eu comprei 4, velho. Ah, não, velho. Eu comprei 4, cara. Eu não tenho dinheiro pra porra nenhum. Eu comprei 4, mano. Na tua puta que pariu, velho. Corta malas. Colocar. 3 celular. Vai. Vai pra lá, vai. Que ferrar, mano. Na moral. Cadê? Ligando aqui, pá. Vamos voltar, mano. Calma aí. Eu vou ter que gastar... Eu vou ter que pegar todo o meu dinheiro que tá ali no banco. Não sei nem quanto é que tem ali, velho. Vai te ferrar, tio. Eu fiz merda, mano. Deixa eu ver quanto que eu tenho. 2,300, velho. Vai tirar... 2,300. Ah, caralho, mano. Na moral, velho. É pra quebrar 1, né, mano? Essa parada, tio. Ah, meu Deus do céu. 4 celular, cara. 4. E apertar 1 do teclado numérico, eu apertei o 4. Vamos voltar lá pro local. Eu não acho que esse dinheiro aqui eu consigo, mano. Mas qualquer coisa eu vendo celular por aí também, mano. Dá nada, não. A gente tem que arrumar dinheiro e a gente vende até celular, velho. Vamos lá, reto, tranquilo. Deixa eu marcar o local lá, velho. Pô, mas essa porra que eu poderia acontecer quando eu tivesse muito dinheiro, né? Não agora. Comprar 4 celular... Provavelmente é 4 iPhone, mano. 1,500 conto? 1,500 conto não é pra poucas pessoas, não, mano. Quer dizer, é pra poucas pessoas, né, tio. Agora vai, agora vai, mano. Agora a gente vai conseguir. Vamos ali. Não tô acreditando até agora. O que eu vou fazer, mano? Se não der certo, eu vou ter que... O que eu vou fazer se não der certo? Vou ter que vender celular, mano. Vai ser um jeito. Se tem 3 celular ali, eu tenho que... Meter a lábia aí do celular, tio. Aí, tamo chegando aqui no local. Vambora, vambora. Vambora que a gente já tá há muito tempo nesse local aqui, mano. Antes que a polícia vim dar aquela batida, né? Agora eu posso, né, irmão? Quanto que eu posso pegar? 30? Tá, peguei 30 aqui. Deixa eu ir lá agora. Agora sim, agora vai dar pra olhar o chat. Porque aí eu fico aqui, ó, fazendo uma paradinha, pá. Vamos ver, processar. Processando a droguita. Ah, eu acho que baixou o valor, hein? Tava 90, hein? Acho que baixaram o valor, hein? Acho que agora a gente consegue, velho. Vai vender por 900 esse celular aqui, mano. Na real, velho. Você tá ficando, é doido, tio. É, agora sim. É, o negócio aqui é rápido. Caralho, um monte de coisa branca aqui no chão, né, mano? Agora que eu tô reparando, ó. Os caras jogaram até no chão. Passei por cima da parada ali, velho. Isso aqui não é da boa, não, mano. O cara usa até veneno de rato pra fazer o negócio. Olha só, olha que porcaria, tá ligado? Velho de rato. O que aquilo ali, mano? Gasolina, leite em pó, gelo. Ah, é doido, mano. Como é que usa uma porcaria dessa? Ah, tio, que demora do caramba também. Ah, tá acabando, tá acabando. Só pra acabar meu dinheiro. Acho que agora a gente consegue de boa. Acho que consegue de boa. Vamos ver aqui. Virar camelô é osso, né, mano? Trocar a roupa. Depois eu vou dar uma olhada lá e trocar a roupa. A roupa. Aí terminamos aqui. Vamos lá botar e guardar novamente, né? Tem que ir lá, colocar, pá. Deixa eu vir aqui. Veículos, porta-malas, colocar. Não vou nem trancar meu carro, velho. Impossível que vai vir alguém aqui roubar meu carro, né, tio? Neste local o cara vai vir aqui pra roubar. Se vier fazer isso, pode roubar o carro, mano. Dando aquela processadinha. Tá travando? Tá travando a live aí pra vocês, mano? Dá uma... Deixa aí nos comentários aí se tava travando a live. Pode é que eu vou usar isso aqui depois pra botar no YouTube, né, mano? Tomara que não trava. Tomara que não trave, viu? Vão que a qualidade vai ficar uma porcaria, mano. Isso que é... Ah, não, tá, não. Tá normal. Então tá de boa. Tá suave. Tá travando pra você aí, mano. Baixa a qualidade. Pode ser seu celular também que não suporta muito, tá ligado? Se você estiver vendo pelo celular, né? PC também. O que que ele fica olhando pra mão ali, mano? O que que é? O que é a primeira pessoa? O que que tem na palma da sua mão? Vai, tio. Deixa eu ver. Tem nada, mano. A mão do cara tá limpa, ó. Coisa que tá esfregando a mão, ó. Ah, tá catando piolho, ó. Tem nada, 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 velho. Bora lá. Aí depois dessa aqui é só uma viagenzinha de 10 negocinhos só. É GG, velho. Aí a gente vai lá pra cima. Nossa. Tava esquecendo, tava esquecendo, velho. Tem uns boliviano. Puta que pari. Boliviano, mano. Dependendo do que eles cobrarem, eu tô ferrado. Tomara que não tenha, velho. Porta mouse. Colocar. 30. Pegar. Pegar 10. Tranquilo, tranquilaço. Tem aqueles caras, tio. Esqueci, mano. Eu esqueci aí. Só tem 10zinhas. Vai dar de boa, vai dar de boa. Ah, quem é? Chegou o cara aqui, tio. Susto do cara. É porque era a polícia, velho. Ah, era o bigodão do cara, mano. Tava doido, tio. O bigodão do cara, hein, mano. Dá papo aí, irmão. E aí, mano. Beleza? Tranquilo. Belo bigode, mano. É quem? Belo bigode. Valeu aí, Bruno. Bela trancinha, tio. Valeu, valeu, mano. Vou lá, vou lá, irmão. Valeu. Valeu, tio, que eu já acabei, irmão. Vou ficar aqui não. Fica com seus B.O. aí, filho. Fique com seus B.O. Deixa eu ir lá pra cima agora. Onde é que fica o local? É aqui, ó. Vambora lá. O ruim vai ser agora. Tomara que não tenha polícia. 12 quilômetros. O bicho é longe, hein. 12 quilômetros, velho. E essa neblina? Nossa, essa neblina quebra, velho. Não sei nem se vai ficar bom pra vocês, senão eu vou ver agora. Que a neblina... Ixi, oxe, o que que foi isso? O que que foi isso, mano? Cadê meu carro? Eita. Hum, carro doido da porra, velho. Criou vida, caralho. Eu entendi foi nada agora, velho. O carro foi sozinho, ela bateu a porcaria do carro, velho. Pariu, aqui não tem sistema de cinto não, mano. Aconteceu algo, tio. Aconteceu algo que não tô entendendo o que que foi. Falar é nada. Ainda bem que a gente não perdeu vida, né? A sede, a fome demora. Tá tranquilo. Vamos seguir aqui a onze quilômetros. Vou encostar aqui na direita, calma aí, só pra dar uma olhadinha, tem o Fusca dele. Caralho, o Fusca tá mais rápido que o meu carro, mano. Olha isso. O que é isso, mano? Que porra de Fusca é essa, mano? Ah, só de brincadeira que esse Fusca tá mais rápido que o meu carro, mano. A porcaria, ele custa dez mil, mano. Paguei cem mil nisso aqui. Aí, tá desoso. Se eu botou um motor de avião, só pode, mano. Ela tá indo lá pra CV, ó. Ah, tá indo lá pra CV, ó. Subiu. Deve ser os caras do CV, tá ligado? Carrinho ali é top, velho. Aquele carrinho ali é top. Opa. Chegamos aqui na barreira. Não tem nenhum deles aqui. Vamos prosseguir, mano. Vamos prosseguir. Caso eles me parem lá na frente, aí a gente troca ideia. Dois quilômetros. Dois quilômetros. Parece que tá limpo, hein? Parece que Bolívia não tem ninguém tomando conta. Entra qualquer um. E é assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Se tiver, a gente troca ideia. Se não tiver, né? A gente usa o fluido de graça da parada. Tem que pegar a parada aqui no inventário. Só que eu tenho que esperar o carro parar, né? Tem que pegar as paradas pra poder empacotar. Aí, chegando aqui no localzinho. Vou deixar o meu carro aqui atrás, aqui, ó. Como sempre, né, mano? Sempre deixo nesse local aqui. Porque aqui esconde, né? Tudo, né? Esconde. Deixa eu ver aqui. Não, mano. 20 é o caralho. Dá pra pegar. 20 não, mano. Ele fica a metade. Então eu posso pegar mais 30. A não ser que esse saquinho aqui, a hora que eu fizer... Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Sem de me ver. Nossa, tem uns caras ali na frente, velho. Será que é os bolivianos, velho? Tomara que não seja, mano. Tomara. Nossa senhora, tinha uns caras ali, velho. Se vier aqui cobrar, eu tô ferrado, velho. Cadê? Tá mutado? Aqui tá mutado, tio. Alô, alô. Alô, alô. Tá mutado? Alô, 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 alô. Tá mutado essa porra? Ah, tá. Tô vendo a gente falando mutado, mutado, porra. Vai trolar na casa do caralho, tio. Olha, que porra é essa? Tá tudo normal aqui? Não tem nada aqui fazendo nada. Nossa, aqui vai demorar um pouquinho, velho. Vai demorar um pouquinho. O negócio tá chiando? Ih, rapaz, o negócio chiando é foda, velho. Chiando é o ventilador, mano. Já tá acabando, já. Já fez tudo, já? Não, fez tudo ainda não. Continua aí. Não tem que ser papinho, não. Faltam muitos ainda, faltam muitos. Preciso lavar a roupa alguém na lavanderia aberta. Quer lavar quantas? Se você quer trocar, qual é a mais barata? Alguém da Bolívia, ó. Quero tirar a cidadania. Tomara que não esteja ninguém, mano. Olha isso, mano. Meu saldo atual tava zero na conta bancária. Zero, velho. Zerinho, 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 mano. Aí quebra nós, né, tio? Quebra nós. A fosquinha foi rápida ali, mano. Fosquinha, porra. Dois. Acabou. Acabou, acabou. Para a animação. A animação demora três horas pra acabar. E já tá ficando até a noite, mano. Já tá ficando até a noite. Vou ter que ativar um filtro aí, velho. Pra não ficar muito escuro na live. Na real, a gente já tá quase saindo, né, mano? Daqui, né? Deixa eu só botar isso aqui. Veículos, porta-malas. Colocar. 60. Agora deixa eu pegar. Ô, cara, não é isso aqui, não. Pegar. Só mais 10zinha. Mais 10zinha. Caiu. Caiu, cara. Ai, mano. Aqui caiu o quê, tio? Não tem nada caído aqui. Deixa eu ver. Caiu. Não tem nem quadro perdido, mano. Não tem nem quadro perdido. Como é que caiu, mano? Rapaz, mas tem uns trollzinhos aí, né, mano? Eu vou mostrar a parte de baixo pra vocês daqui a pouco, demônio. Que pessoalzinho chato, mano. Deixa eu ver aqui. Animações. Parar. Aí. Acabou, acabou, acabou. Tranquilo, ex. Agora é só a gente ir lá pra favela, mano. Lá a gente tá mais tranquilo. Tá vendo? Tranquilão, tranquilão. De dia é Maria. De noite é Juana. Aí, ó. Vamos entrar aqui. Vou marcar lá na favelinha. Cadê a favelinha? Pá. Entradinha aqui, ó. Que isso, mas gasolina já tá em 57? Gasolina já tá em 57, velho. Que isso? Encher a guarinha gasosa, velho. Além de ser lerdo, o negócio é rápido, velho. Bora, vambora. Que isso? Ah, aí tá de tiração, mano. Que que aconteceu? Não fiz nada, velho. Que que aconteceu, mano? Oxi. Não, aí não vale, mano. Aí não tem como, né, mano? Aí não dá, mano. Aí não tem como, não. Tio, o que que aconteceu, mano? Que merda aconteceu aqui, cara? Saquinho, pá. Tem 10 saquinhos. O resto tá tudo ali. E aí, mano? O que que aconteceu aqui? Não tem SAMU agora. Não tem SAMU, velho. Ah, mano. Aí quebrou, mano. Que parada é essa, mano? Até agora eu não entendi. Já aconteceu isso comigo no início daquele vídeo? Do nada? Do nada? Agora, de novo. Que que... Não dá pra entender o que que é isso, não, mano? Não é que travou a tela, não, filho. É que eu morri sozinho, mano. Ah, mano. Aí é paia, velho. Aí quebra nóis. Quebra nóis, velho. Porra. Fazer o que, né, velho? Agora o que? Não tem SAMU. Não tem SAMU. Eu não sei se isso aqui é do roleplay mesmo ou se é bug do server. Eu não sei. Que não faz sentido nenhum, tá ligado? Do nada. Do nada. Sai do carro. Do nada. Caio do carro. Não entendi, ó. Se tiver alguém pra explicar isso aí, mano. Vão tomar de mim, velho. Como é? Mano, é só quebra, velho. Eu nunca vou ganhar dinheiro nessa porra, cara. Olha isso. Eu não sei se sumir todo o dinheiro que tá na minha mão, mano. Se eu morrer, vai sumir todo o dinheiro que tá na minha mão. Se sumir, já era. Eu não tenho nada. Eu não vou ter nada, tá ligado? Meu dinheiro todo tá na minha mão ali, ó. 5.400 reais, mano. Ah, meu Deus do céu. E aí, caminhão? O que que é, caminhão? Que porra é essa esse alt e contra aqui, mano? Alt e contra. Quê? Eu vim parar e ser um do caminhão, mano. Como assim, velho? O caminhão tá me levando, cara. Que porra é essa? Olha isso, mano. O caminhão tá me levando. O que que é isso, velho? Mano, que porra é essa, cara? O caminhão tá me levando, velho. What the fuck? Que porra é essa, velho? Não, na moral, velho. Isso aqui eu não tô entendendo nada, velho. O caminhão tá me levando agora. Eu vou pro hospital. Já que é pra... É ruim? Eu vou perder porra nenhuma, velho. Não é ruim agora sim. Agora a gente vai pro hospital, velho. O cara vai levar nós pro hospital agora, filho. Aí tá tranquila. Ah, que multado, mano. Que porra, multado de novo? Ah, vai se ferrar aqui, multado do caralho. Cês tão me trollando, tio. Que que é isso, velho? Olha, a gente tá indo embora, mano. A gente vai embora, mano. A gente vai ficar aqui. Tá multado. Tá multado do caralho. Cês tão trollado da porra, hein, velho. Mano, eu vou ficar nesse caminhão, tio. Vou embora com esse caminhão, mano. Eu quero nem saber. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ficou um troço ali em cima mandando apertar. O hospital apertei e entrei no caminhão, mano. Vambora, vambora, caminhão. Me leva pro hospital, velho. Vambora, vambora, caminhão.